Olá, eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá quase parando e eu sei que você pegou todos os seus sonhos e jogou na lata do lixo na firme certeza de que não vale a pena lutar por aquilo que você acredita Acertei? Vai lá no lixo e resgata os seus pedaços Pega todos esses pedaços nas mãos, se ajoelha e diga a Deus, me reconstrua me faça um vaso novo Sabe por quê? Porque ninguém vai poder fazer aquilo que só você foi designado pra fazer Então aquele sonho que queima no seu coração, mas que não acontece que você simplesmente já desistiu dele Não desista, não desista porque Deus faz milagres Vai lá no lixo, resgata os pedaços que você jogou de você mesmo Para de ficar olhando pra atenção que o outro não te dá Para de tentar encaixar em lugares que não foram feitos pra você Se valoriza, se resguarda, ora E peça a Deus que faça de você um vaso novo Que te reconstrua, que te coloque em ação Sabe de uma coisa? Deus tem uma forma muito particular de trabalhar a cada um de nós E tem momentos da nossa vida que a gente não tem vontade nem de orar Faltam palavras, não é? Pois é Sabe como ele age? Ele sopra no seu ouvido uma canção Sabe aquela canção que você não se lembra há anos Que nunca passou pela sua cabeça? Ele te faz lembrar Ele te traz a memória Porque as misericórdias do Senhor são renovadas a cada dia E você só levanta e você só consegue seguir a sua vida Ir lá no lixo e pegar os seus restos Porque ele vive dentro de nós E ele tem uma expectativa muito grande Em que você realize tudo o que você deseja Mas deixa eu te falar Não é fácil Não é fácil Não deixa que as pessoas tirem o seu brilho Não deixa que as pessoas tirem o seu valor Você tem valor pra Deus Deus deseja que você seja aperfeiçoado Que sua fé seja esticada Que a sua alegria seja verdadeira Então Até os processos dolorosos Você deveria agradecer Até a escassez Você deveria abraçar Porque são nesses momentos Que nós nos reconhecemos como verdadeiramente somos Então vai lá no lixo Resgata Quem você jogou lá E peça pra ele Te refazer Quantas vezes forem necessário Ele não precisa do seu dinheiro Ele não precisa De nenhuma troca Ele só precisa que você tenha um coração Que esteja disposto A recomeçar Deus te abençoe Deus te abençoe Porque você nós temos Um ano Eu estou te abençoe